Crianças, vamos para mais uma atividade de matemática número 7. Olha só, nós vamos fazer a atividade do livro, página 206, tá? Que é o número 7, vocês vão cobrir o pontinho e vão continuar fazendo o número 7 aqui na linha, tá bom? Linha de cima, a linha de baixo. Acho aqui, vocês vão contar as bolinhas e vão escrever a quantidade de bolinhas dentro de cada quadradinho. Por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 5 bolinhas. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 4 bolinhas. Página 207. Gente, conte e ligue o número correspondente. Esse aqui é o conjunto, vocês lembram do conjunto? Pois é, aqui tem um conjunto com bolas, vocês vão contar quantas bolas tem e vai ligar o número correspondente, tá? Que tá aqui embaixo. Ó, palhacinho, conjunto de palhaços, conjunto de petecas e o conjunto de boneca. Aí vocês vão contar e vão ligar no número correspondente. Página 206 e 207. Ok? Ó, número 7. Fala comigo. Número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer de novo o número 7? Ó, subiu, virou, desceu. Número 7. Vamos contar até 7? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, o 7. 7, vamos circular o número 7? Isto, esse é o número 7. E aqui embaixo, eu vou fazer um conjunto com 7 elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse conjunto, você pode escolher o elemento que você quiser. Pode ser coração, pode ser uma fruta. Tem que ter 7 elementos dentro do conjunto, tá? Então, este, repete comigo, o número 7. Não esqueçam de treinar na folha em branco o número 7, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.